Galera, vamos de turcão, cara, nada como um turcão na nossa vida pra falar de liga alternativa, né, não tem jeito, se tem liga alternativa tem que ter campeonato turco Super League, né, e começando, né, pra comentar sobre a temporada anterior, é, né, vou começar pelos times que subiram, né, subiu o Bodrum, não sei se é assim que fala, tá, o Eyupspor, tá, e o Gostep, que vira imedio, cara, isso aqui bate e volta, bate e volta, eles estão aqui na primeira divisão. Na temporada passada, isso que a gente falou, né, na live que a gente fez aqui, é, na temporada passada, que seria uma briga insana entre Galatasaray e Fenerbahçe, e acabou sendo, né, com o Galatasaray vencendo com 102 pontos, 102 pontos, isso mesmo, e aí o Fenerbahçe fez 99, né, ou seja, três pontos de diferença, e assim, nadaram de braçada, que a gente vê o Travis Onspor aqui a 67, e aí você deve estar perguntando, pô, e o Benfica, o Benfica 56, o Benfica tá difícil. O Benfica não, né, o Benfica? O Benfica, o Benfica, é porque eu pensei no Fernando Santos, pensei em Portugal já, e aqui, cara, uma briga ferrente, tudo quanto é lado, né, porque, ó, o Mauro Caio é de 25 gols, de Zeco 21, né, então, foi bem interessante ali, o Campeonato Turco, a corrida, e nessa temporada, tem tudo pra ser mais ainda, né, por quê? Porque a gente vai começar falando aqui, vamos começar falando do Fenerbahçe aqui, Stéfano, vou pular aqui. Só um comentário, em relação à temporada anterior, pra não deixar passar, você que tá, pô, vou acompanhar o Campeonato Turco, essa vez, pela primeira vez, né, tá vendo a gente falar, fala assim, pô, ah, normal, é o de sempre, não vinha sendo, tá, fazia alguns anos que o Fenerbahçe, o Gala, tinha o Bazaar que se rir, que se pôs ali no meio em algumas temporadas, o próprio Trabzonspor comprou uma, recentemente, acho que foi no ano passado, né, temporada passada, retrasada, ganhou o campeonato, acho que foi no ano retrasado, ganhou o campeonato, brigando contra o Bazaar que se rir, né, então, os times turcos tiveram ali uma oscilação, agora voltou, parece que é o normal, basicamente um pouquinho abaixo, e, mas depois desse ano, eu acho que, acho que vai ser mais ou menos o padrão de novo, né, deve ser os dois, e, vale lembrar, Mourinho no Fenerbahçe, né, você vai passar agora pelas contratações, mas mais um, mais um caso de que talvez o, o banco de reservas foi até mais atrativo do que a movimentação dos jogadores, né. Eu tô tentando pegar informação aqui, ó, Stefanoso, mas o Fenerbahçe, pra vocês terem ideia, contrataram o Mourinho agora, e é uma tentativa aí, insana de tentar ser campeão, por quê? Porque, como o Stefano falou, parece, né, fala, pá, Fenerbahçe, ela tá saindo todo ano, na verdade, não, na verdade, o campeonato turco aí, ele teve algumas edições bem malucas, pra vocês terem noção, a última vez que o Fenerbahçe venceu o campeonato turco foi 2013, 2014, ou seja, fazem aí 10 anos aí, o Fenerbahçe não vence o campeonato turco, tá, então, essa tentativa do Mourinho, né, de trazer o Mourinho, possivelmente, cara, fé de título, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito do Mourinho, né, querendo Corinthians, mas enfim, esse daí é o esquema do Fenerbahçe, que trouxe o Enesiri, que é um excelente centroavante, né, o Marroquino e tal, jogou muito tempo no Sevilha, né, que o Sevilha acaba pegando, a gente vai falar de La Liga também, vai ter convidado aqui, Maximan, que é uma baita contratação, né, eu achei até que foi muito cedo, né, pro Hawaii, agora já retornou aí pro futebol europeu, e aí também trouxe o Sentitozum, tá, eu tô falando só dos jogadores que chegaram nessa janela, né, porque a maioria desses jogadores já estava, né, o Soiunti, o Krunet, que era ex-Milan, né, já estavam, só foi contratado, né, e pra saída, teve a saída do Batuai, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Batuai, um pouco mais à frente, mas baita reforço, né, baita reforço aqui da equipe do Fenerbahçe, né, tanto banco de reserva, quanto em campo, né, pra tentar quebrar essa sequência horrorosa aqui, sem títulos do Campeonato Nacional, tá. Vamos de Galas, Galas, Galas que já tá aqui, Galas fez o básico, né, contratou o Elias, eu não sei se é Yelert ou Gelert que fala, normalmente é Yelert, bom jogador, né, lateralzinho ofensivo, né, Stefano? E também foi pra, pra repor esse seu nome do lateral, como é que era o lateral que saiu da temporada passada? Ah, o, ah, caramba, o Camarones, Bob, não, Sacha Boi, esse, exatamente, também era lateral ofensivo, bom jogador, foi pro Bayern, É, foi pro Bayern, acabou lesionando cedo lá no Bayern, então praticamente não jogou, mas é que vocês verem lá, vocês vão lembrar da gente aí. Isso, isso aqui, ó, conhecer Elias e Yelert é, é o cara que domina a Liga Alternativa, né, que é um cara do Copenhague, né, mas pra quem fez bastante jogo do Copenhague, né, o Stefano já sofreu muito lá. Sim, é, tinha um time bastante ofensivo, tem essa pegada na, por essência, né, pra trazer aqui pra um contexto brasileiro, seria como o Santos, né, o DNA ofensivo da base do Santos, então o Copenhague joga pra frente, e o Ziyech já tava lá, né, na temporada anterior, então é uma rebarba nessa informação, e aí vem a polêmica, né, porque não é muito tranquilo você pular o muro do Fener pro Galatasaray, como está fazendo o nosso amigo Batshuayi. Que inclusive, cara, eu até hoje, eu comento às vezes, né, eu peguei uma fase muito boa do Batshuayi no Borussia Dortmund, mas eu não sei, porque ele não para em lugar nenhum, né, eu acho que esse é o grande problema, ele perde aqueles golzinhos, perde, né, mas dá uma olhada, vê se ele gosta de mudar de time, e principalmente, vê se ele gosta de jogar em rival, né, que a gente tá vendo aqui, ó, ele começou no Besiktas, foi pro Fenerbahçe, agora o cara tá no Galatasaray, bicho. Caramba, você tá maluco, velho. Nesse momento ele é odiado por duas torcidas, mas se ele formar, ele pode ser odiado pelas três, né. Exatamente, cara, então assim, mudou essas... Mas foi uma boa janela, assim, né, de um time que já vinha muito sólido, muito forte. Manteve o Ziyech, né, que eu vi com vocês. Manteve o Ziyech, manteve outros bons jogadores, o Galatasaray tem muitos jogadores bons, né, o Icardi, o Zaniolo acho que tá lá também, não é? Saiu agora, o Zaniolo saiu. Como que é o nome daquele meio campista que tava aqui com a seleção da Turquia? O Keren Aktoglul? Sim. É esse, né? Muito bom jogador, muito bom jogador, né. E o Sérgio Conceição também esteve lá, né, não sei se ele saiu dessa janela, não cheguei a olhar, mas o Sérgio Conceição era do... Tava no Galo também. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, Sérgio Conceição era treinador de quatro gols do Porto. Boa, e aí depois a gente tem o Besiktas, cara, que a situação do Besiktas, pra vocês entenderem, pra quem não acompanha, é como o Stefano disse lá no início, né, não é tão parecido como o que a gente imagina, que é os três brigando todo ano, não. Teve muita temporada aí, vocês viram, o Besiktas terminou ali na... Nem entre os quatro da liga. E aí o que o Besiktas fez? Contratou o Almusrat, que na verdade já tava, é um meio campo muito bom, né, que jogava ali no Braga, né, e contratou o Tiremobile, simplesmente, né, simplesmente o Tiremobile, 34 anos, vai jogar no Campeonato Turco, então vai ser um campeonato bem interessante, né, pra centroavante, é dizer que no Fenerbahçe, Imobile aqui no Besiktas, o Mauro Icardi, que a gente goste ou não, né, do caráter do cara, ele mete gol, né, lá ele, e aí também trouxe o Gabriel Paulista, que tava há pouco aí no Atleti Madrid, uma carreira extensa ali no Valencia, passagem pelo Arsenal, e o Rafa Silva, quando a gente falou aqui da primeira liga, né, saiu, então assim, contratou pra tentar bater de frente com o Galatasaray e Besiktas, né, agora vamos ver se eles vão, de fato, conseguir, né, que aí é outros 500, porque assim, eu não sei se você fez bastante Besiktas na temporada passada, Stefano. Fiz, o Turcão é o meu campeonato favorito desses alternativos, então eu faço tudo. E o Besiktas é um time irregular, né, cara? É, não é um time muito confiável, principalmente em casa, é um time que vacila muito, assim, o volume de jogo, às vezes, é muito parecido com os demais, o Gala, o próprio Fenerbahçe, mas é um time que pecou muito, assim, na parte defensiva, era muito exposto, tava com muito contra-ataque, mas acho que a janela, num geral, dos três foi boa, na minha opinião, então a gente pode ter um campeonato melhor da parte do Besiktas, eu não acho que brigue por título, tá, acho que tá um passo abaixo dos demais, dos outros dois, mas acredito que tenha condições de fazer um campeonato pelo menos melhor, pegar ali uma terceira ou quarta posição, vai ter briga também com o Trabzonspor, com o próprio Bazaq Serr, que é um time que se consolidou lá na Turquia, mas é um time que tem tudo pra melhorar o desempenho, e principalmente ser mais confiável em casa, né, vacilou muito aí nessa última edição. Boa, boa. Olha, pra campeões, Fenerbahçe é 2 e 10, ou seja, Fenerbahçe mesmo sendo campeão, mas com a chegada do Mourinho, aquele 10, aquele hype, né, é, dá um hypezinho, Fenerbahçe tá à frente, Galatasaray 2 e 20, e como vocês viram, né, Besiktas a 6, e olha o Trabzonspor aí, 81, hein, olha o Trabzonspor, inclusive, pode comentar aí, Stefano, sobre abrir o piloto título, deixa eu só ver se tem alguma mudança que vale a pena comentar no Trabzons. É... quer ver primeiro aí, já, já manda? Não, não, pô, manda bala, pô, manda bala. Em relação às odds, ela é claramente um efeito Mourinho, né, o Fenerbahçe hoje não é mais favorito que o Galatasaray, até pela temporada anterior, vale lembrar que essa disputa ficou em 3 pontos, não sei se todos acompanharam, porque na penúltima rodada o Galatasaray conseguiu uma proeza de perder em casa um jogo que o empate já resolvia, com um a mais quase o jogo inteiro. Se vocês entrarem aí no jogo, vocês vão ver que o que eu tô falando é exatamente isso que aconteceu. Aí levou pra última rodada, tava 3 pontos e manteve o 2 venceram. Mas era pra ter acabado um pouquinho antes. Então o Galatasaray é hoje ainda um pouquinho melhor, claro, tem o hype do Mourinho, o Mourinho é um cara muito competitivo, ele só não ganhou título no Tottenham, e mesmo assim, porque mandaram ele embora na véspera de uma final, então é um cara que tem um peso histórico de competição muito bom, você pode não gostar do estilo dele, do estilo mais resultadista, mas é um cara vencedor. Então pra mim, o justo aqui seria, sei lá, o mod 2 pro Galatasaray e o mod 2,40 pro Fenerbahçe. É como eu colocaria essas lá 2,30, vai, pro Fenerbahçe. Mas o resto é exatamente o que a gente já conversou aqui, né? Então os dois ali disputando o título, também não acho nenhum absurdo ali, tá parecido. Besiktas vão degrau abaixo, e aí o Trabzons pode passar que ser eles são os times que a gente já comentou aqui. Uma dica pra quem for trabalhar esse campeonato, vocês vão ver que, de novo, a gente tem um cenário de 3 times muito fortes, 2 que tentam desafiar, como a gente falou de Holanda, a gente já falou de Portugal, só que eu sempre falo isso todo ano, né, que a gente faz essa live. A Turquia não é exatamente o time do campeonato que os pequenos vão lá pra ficar sendo massacrados. Eles vão, óbvio, jogar atrás, mas eles atacam, eles contra-atacam, são jogos perigosos. Então principalmente pra galera do trade, cuidado quando vocês verem 60% de posse de bola, ah, isso aqui é um back tranquilo, no máximo vai ficar no 0x0. Então é, velho, esses times tomam muito gol porque os outros times são ofensivos. Na Holanda, em Portugal, muitas vezes esses times vão só pra se defender, né, pra não tomar o gol e ficar tentando segurar ali o 0x0. Na Turquia, esses times menores, o Karagopo, o Kaiser Sport, todos esses times ali do meio de tabela pra baixo, eles geralmente têm um contra-ataque armado ali, então tomem cuidado que é um campeonato muito gostoso de assistir. Eu, pessoalmente, gosto muito, as torcidas são fanáticas, dá um charme legal pro espetáculo, mas são times perigosos. Não se espantem aí de passar só um friozinho, né, Gabica, quando vem aquele contra-ataque na sala. Tá maluco. E só pra fechar aqui a análise, então, de contratação boa, né, o Santofan, né, que já, inclusive, jogou no Fenerbahçe, né, veio do Roussit, é um bom meio-campista ali, inclusive bate faltas, e o Stefan Savic, né, que era ex-atleta do Madrid, e o Bayern Bari City também, dá pra gente falar que é um bom reforço, lateral esquerdo croata, que jogou bastante tempo, inclusive, na seleção. Hora ou outra ele é convocado, hora não, mas, enfim, esse daí é o Travizão Sport, que também é uma equipe que eu trabalhei bastante, principalmente por rola parada, hein, no passado. Vamos ver nessa temporada como vai ser. O Travizão Sport, pra galera do 3, é um time muito legal pra fazer back em casa. Não é um time muito confiável fora, vacila bastante fora, mas em casa um time costuma se impor. Bem lembrado, Stefano. Mas e o seu palpite? Vai ficar no muro, Gabica? Vai fugir? Pô, verdade, aí você me pegou. Eu quero saber a sua opinião também, desse mercado de campeão. Vou com os dois pés no Fenerbahçe e com Mourinho, Mourinho, onde ele chega, é taça levantada. Apesar de eu não achar que também a odd tá ok, mas meu palpite futebolístico é Fenerbahçe. Boa. E aí, curtiu essa análise? Ela é parte de uma live completa que eu e o Gabica fizemos pra analisar as principais ligas alternativas da Europa. Se você curtiu, eu vou deixar aqui, o vídeo completo pra que você possa acompanhar. E, claro, é um oferecimento da Betfair. Betfair que oferece 40 dias pra você postar de graça. Então, se você não tem sua conta, vou deixar aqui embaixo um link. Você se cadastra e ganha 40 dias de apostas grátis lá na Betfair. E aí, eu vou deixar aqui mais pra você. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui.